Em todo o Brasil, segundo dados do índice de preços Ticket Log, o preço médio da gasolina é de R$ 7,49 e o etanol custa, em média, no país, R$ 5,93. Em Poços e Caldas, de acordo com a última pesquisa realizada pelo Procon em abril, na comparação com o mês de março, houve aumento de preço de todos os combustíveis, em alguns casos, de mais de 3% de um mês para outro. E, além disso, o levantamento do Procon comprovou que há muita diferença de um posto para outro. Portanto, vale a dica de pesquisar antes de abastecer o veículo. Desde o ano de 2016, a Petrobras começou a utilizar a política internacional de precificação. Então, por esse motivo, infelizmente, para os bolsos dos consumidores, toda vez que há variação no preço do dólar, o consumidor acaba também tendo que pagar aqui no mercado local. Então, há também essa variação no preço e reajustado o preço nas refinarias. A gente viu aí um aumento expressivo já nesse ano e os consumidores, obviamente, estão sofrendo bastante. O consumidor faz o que pode para economizar combustível, mas não tem como fugir dos aumentos de preço e nem das consequências que isso traz para a inflação e os outros produtos do dia a dia. Desde o começo do ano está puxado, ainda mais para a gente estudante que mora no centro. Tem que ir para a faculdade três vezes no dia, dependendo do dia. Fica bem puxado, no final do mês puxa. Costumava gastar um tanque por semana, agora chega a gastar dois, dois tanques e meio. Gastava na faixa de 250, no mínimo, e hoje não é menos de 400. Deixando de comprar outras coisas, deixando de se divertir, de sair. Pelo que a gente ouve falar, é o dólar, né? O combustível é o dólar. E os governadores não querem baixar os impostos, né? O federal já fez a sua parte. É importante lembrar que a gente coíbe o aumento abusivo. O que é isso? Quando a refinaria, por exemplo, coloca um aumento, anuncia, o governo anuncia um reajuste, por exemplo, de 9% na sexta e na quarta-feira os postos já repassam esse valor para o consumidor sem ter feito a aquisição desse produto mais caro. Então, nesses casos, o Procon vai estar atuando, vai estar sempre frequentando os postos de combustíveis. Lembrando que a gente faz pesquisas informativas mensais.